Vai trabalhar, rapaz! Vai trabalhar, rapaz! Vai trabalhar, rapaz! É porra nenhuma, rapaz! Vai trabalhar, rapaz! Vai trabalhar, meu irmão! Todo mundo aqui vai trabalhar, você vai trabalhar! Vai na governadoria! Fecha a porta da governadora! Fecha a porta da governadora! Fecha a governadoria! Vai deixar a porta dos fatos no meio da rua, porra! O Brasil tá cansado dessa porra! A gente quer trabalhar! Vai ganhar dinheiro pra pagar a porra! Entendeu? Vai na governadoria! Vai governador, rapaz! Vai resolver seu problema, rapaz! Vai resolver! Vai resolver! Vai resolver essa porra, rapaz! Essa porra que você tá roubando, vai resolver nada! Eu sou o Bolsonaro e você me atestou! Eu só�nuro! Eu sou a trabalhador! Eu sou o Bolsonaro! Me chaco você! Eu sou a viola que eu concorra, rapaz! Eu sou o inscrever na rua, rapaz! Eu sei o que você tá me Kelly! Eu sou o Brasil Bairros! Eu sou a gente que está Birman, tá! Receado a bolsa da governâts! Tá aqui gritando!